Olá, seguidores da TV Onev! Estavam sentindo a minha falta? Eu já estava morrendo de saudade de gravar com a equipe da TV. Na verdade, eu estou com saudade de muita coisa. Que loucura isto que estamos vivendo, não é? Vivemos reclamando da rotina, mas sentimos falta quando não temos uma. Por falar em reclamar, Monique, eu vi a sua dica lunar sobre os hábitos de reclamar. Vamos convidar o pessoal para ver? Falando assim, parece até que eu sou reclamona. Sou não. Eu sou cheia de gratidão à vida, que nos dá tantas oportunidades. Mas enquanto não podemos nos encontrar e dar boas gargalhadas juntos, vamos de boletim semanal em home office? Bora, Grazi! A gente estava morrendo de saudade de você no nosso boletim. A nossa garota do sorriso mais radiante da escola. E sim, é verdade. A gente tem que se vigiar para não reclamar demais, né? Obrigada pelo feedback e sexta tem episódio novo. E você, de casa, está ficando em casa, né? Gente, entramos em mais uma semana da pandemia no Brasil e infelizmente os dados são alarmantes. O isolamento social é, de longe, a melhor ferramenta que a gente tem para combater o vírus. Então, se você está em casa, permaneça em casa. Fique em casa por você e por nós. Por todos nós. A gente não vai abandonar o barco logo agora, né? Ícaro, cadê você, meu filho? Vambora começar esse boletim que quarentena não é férias. Oi, Monique. Oi, Grazi. Tudo bom? Por aqui está tudo bem. Monique, eu estava aqui pensando, inclusive em cima de conversas que tivemos na semana passada e temos tido também, no decorrer da pandemia, né? Sobre um tema que é bastante interessante, que é o cuidado e a preocupação com o outro. A gente sempre conversa, sempre pergunta como a gente está. E também estava assistindo o seu quadro Dicas da Lunar na TV Uneb, que está bombando. Eu queria também te parabenizar, inclusive, por isso. Está massa. Quem não conferiu ainda, vale a pena conferir. E pensei em um tema que seria bastante pertinente tratar lá, que é justamente isso. Estamos nos preocupando com o outro, né? É um tema bastante interessante de se tratar, porque, às vezes, nesse período de pandemia, a gente fica meio surtado, pensando como é que eu estou, como é que eu vou ficar. E esquece de pensar em quem é próximo da gente, né? Então, é um tema que eu acho que você deveria abordar também no seu quadro. Anota aí para ver se a dica serve, certo? Em relação ao trabalho, é claro que está tendo muito trabalho. Quarentena, de fato, não está sendo férias. Tenho trabalhado bastante. Muita coisa para produzir da TV Uneb. Muito conteúdo para elaborar. Enfim, uma série de coisas. E ainda, a gente conta com trabalho doméstico, né? Dentro de casa, a gente sabe que o trabalho duplica. A gente come mais, suja mais prato, bagunça mais. E aí, é aquele Deus nos acuda, tem que estar limpando e arrumando todo dia. Além de umas pestinhas que a gente tem dentro de casa, né, Monique? Eu tenho uma aqui, ó. Sofia, vem cá. Vem cá. O que eu vou te ver? Ó, minha companheira aqui, ó, gente. Para quem não conhece, isso aqui é Sofia, certo? É quem estava me fazendo companhia nessa pandemia. Que bagunça, que é uma beleza dentro de casa. Mas os pets também, nesse momento, são bons amigos. Inclusive, como é que está a Marley, Monique? Diga aí, mostra aí para a gente. Meu Deus, Sofia, que linda! Deixa eu exibir meu filhote aqui também, gente. Ele se chama Marley. Bagunceiro que só. Mas é o meu amor, o amor da minha vida, o amor da vida da mamãe, né, filho? Os animais trazem isso para a gente, né? Afagam o nosso coração. E principalmente nesse momento, gente. Quanta fofura nessa tela! Deixa eu até me recompor para chamar o nosso boletim semanal, que está repleto de boas notícias. Então, vamos de boletim semanal? E no boletim semanal de hoje, você vai conferir. Docentes produzem máscaras para doação a comunidades em situação de vulnerabilidade. Projeto de extensão com o VC CineClube, realiza debate online sobre o filme O Meu Caro Amigo Chico. Revista Garimpos escreve trabalhos para a segunda edição, até o dia 9 de maio. E campanha Brinca Comigo Online acontece entre os meses de abril e julho. Tem muita gente na Uneb trabalhando para ajudar no combate à pandemia. Em Guanambi, professores do curso de pedagogia produziram e distribuíram máscaras de tecido para locais de vulnerabilidade social da região. As máscaras chegaram às cidades de Guanambi, Palmas de Monte Alto e Matina, além de regiões com casos confirmados da doença, como o Brumado. A distribuição das máscaras teve apoio das unidades básicas de saúde, associações rurais e das populações mais carentes dos municípios. A Revista de Linguagens, Educação e Cultura da Chapada Diamantina está com inscrições abertas até o dia 9 de maio para submissão de trabalhos. Podem ser submetidos artigos, relatos de experiência, resenhas e entrevistas. A publicação tem o objetivo de incentivar a pesquisa e a investigação sobre a Chapada Diamantina na contemporaneidade, além de divulgar a produção do conhecimento regional. Os interessados precisam dar aquela checada no edital antes de realizar a sua inscrição. Para mais informações, tudo lá no site www.revistas.uneb.br O projeto de extensão com o VC Cineclube da Uneb de Teixeira de Freitas irá realizar na próxima terça-feira, a partir das 16 horas, um debate online sobre o filme Meu Caro Amigo Chico. O filme estará disponível no site até o dia 1º de maio para quem quiser conferir. E quem quiser participar do debate, que será online a partir do aplicativo Microsoft Teams, deve acessar o Facebook do projeto, que é o facebook.com.br para preencher o formulário e também conferir todas as informações. Vai ser muito bacana. Participe! E tem mais! Para quem tem crianças e adolescentes em casa, se liga! Tem oficinas lúdicas online e lives formativas oferecidas gratuitamente pela Brinquedoteca Universitária Paulo Freire, da Uneb. Para quem é educador e tem interesse em administrar atividades, basta se inscrever através do formulário online disponível lá no portal da Uneb. Já para quem tem interesse nas atividades brincantes, é o seguinte, os atendimentos são voltados para crianças e adolescentes já cadastrados na Brinquedoteca. Para solicitar a atividade, os pais devem entrar em contato com antecedência por telefone. Os contatos estão disponíveis nas redes sociais da Brinquedoteca e no portal da Uneb. Confere lá e depois conta tudinho para a gente. Ó, Sofia adorou, viu? Esse negócio de apresentar boletim e resolveu dar tchau para vocês. Dá tchau, mãe. Meninas, um grande beijo. Até semana que vem. Gente, ficamos por aí com mais um boletim. Até mais. Valeu, Ícaro. Gostaria de agradecer também a todos os agentes de comunicação que estão contribuindo para que os nossos boletins fiquem cada vez melhores e mais democráticos. Marla e também, manda beijo para todo mundo. Dá um tchauzinho para a Tia Grave também. Tchau, tia. Até semana que vem, gente. Beijão, meu povo. Obrigada por matarem um pouco da minha saudade de hoje. Vamos continuar em casa, porque quanto mais em casa a gente fica, mais rápido a gente se abraça. Ah, me pediram para lembrar que essa semana começa a série de entrevistas especiais da TV Uneb. Fiquem ligados. E não se esqueça, tem muito nebiano produzindo conteúdo massa em vários lugares da Bahia. Vocês encontram tudo nas nossas redes sociais. Força, fé, isolamento social e muita, muita empatia. Já dizia o velho sábio, o que afasta não é a distância, é o tanto faz. Um abraço de longe e até semana que vem. Tchau, tchau.